Lucas ZS, solta a putaria porra Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desputiane, desputiane, desput, desput, desputiane Desputiane, desputiane, desput, desput, desputiane Desputiane, desputiane, calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de piranha, se ofendeu? Eu quero tu, e tu quer eu Senta no meu, ajoelhe e mamai, 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 eu Senta, relaxa no meu palmo, senta, passa, vai 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 Lucas ZS, solta a putaria porra Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Eu quero tu, e tu quer eu, senta no meu, ajoelha e mama Senta, relaxa no meu palmo, senta, passa vai 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 Lucas ZS, solta a putaria Porra 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 Tchau Tchau